Salve moçada, bom dia! Estamos aqui com a Dani, com a Viviane, com a Andrea e com o Ismael para um passeio em Morretes. Então nós vamos começar uma descida na Nhanha depois vamos lá no Salto Fortuna depois vamos atravessar dois rios para chegar numa ponte para depois tomar mais um banho de rio para chegar em Morretes para comer, para fazer um retão e finalizar esse passeio. Então vocês vão curtir agora aí a nossa aventura com a quintal de casa aqui em Morretes. Vamos lá? Boa! E aí E assim ficou pronto. 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 Pessoal, a gente está aqui em Morretes. Hoje fazendo a ciclorrota de Morretes. Depois de Cachoeira, Banho de Rio, Salto Fortuna, Ponte de Arame. Nossa Senhora, quanta coisa a gente viveu hoje. A gente está aqui em Morretes fazendo um tour histórico. Muito legal toda essa história que envolve essa cidade, os personagens que são tão importantes para o nosso estado. Fecha esse visual agora com o Marumbi ali atrás. Uma grande história para contar. E aí, valeu o passeio? Valeu, super. Massa? Muito bom. Carnaval sensacional. Então é isso aí, galera. Estamos fechando esse maravilhoso pedal. Que a gente tem muito a agradecer para essas três amigas que tiveram com a gente. Além de muita força, determinação, equilíbrio. Porque tiveram trechos técnicos e tudo mais. Elas tiveram o mais importante de tudo. Que foi o espírito de equipe, o espírito de aventura. E a elas a gente agradece por esse maravilhoso passeio. Muito obrigado de coração. O que é isso?